Começou certo. Hoje, gente, boa noite a todas e a todos. Nós começamos agora a sessão de comunicações individuais de número 36 do 13º CEPESC e do Seminário Comemorativo dos 10 Anos do PPG-Link. Essa sessão de comunicações individuais número 36 faz parte do eixo temático do evento. Esse eixo é linguística histórica, dialetologia e sociolinguística. Inicialmente, queria cumprimentar todos os participantes da sessão de comunicações individuais que vão apresentar os trabalhos. Agradecer a nossa monitora que está aqui nos auxiliando. Sem ela, nós poderíamos estar aqui. E também agradecer a presença de todos que estão aqui, não só prestigiando essa sessão de comunicação individual, mas também prestigiando o nosso evento. Dentro da ordem de apresentações, nós teremos uma pequena modificação. Então, inicialmente, aparece aí, por favor, vocês estão vendo, que seria a apresentação de Eric, mas ele será o segundo a apresentar e a segunda a apresentar será a primeira. Então, agora eu chamo Carolina Antônia Silva Trindade, que vai tratar das gramáticas de Ernesto Carneiro Ribeiro na escolarização na Bahia, século XIX. Então, passo para que a colega, Carolina, passe a sua apresentação. Boa noite. Agradeço a professora Liana e saúdo também todos os colegas que estão aqui na mesa. E a Tainara também, que tem nos ajudado nesse momento. Vou compartilhar com vocês meus slides. Um segundo. Vocês conseguem visualizar? Pronto. Vocês conseguem visualizar agora? Pronto. Como a professora Liana já apresentou, eu vou apresentar as gramáticas de Ernesto Carneiro Ribeiro na escolarização na Bahia, século XIX. Eu vou trazer, conforme eu apresentei no resumo, alguns comentários sobre três gramáticas que Ernesto Carneiro Ribeiro escreveu. Inicialmente, só para situar, o trabalho dos fundamentos teóricos estão no âmbito da história social linguística, história social da cultura escrita. Eu sou da linha de história da cultura escrita, no programa do PPG Link. História das ideias linguísticas também, com o Fábio Arimolina. Com relação à metodologia da pesquisa, ela é qualitativa, com base em fontes documentais e bibliográficas, certo? Com relação às fontes documentais, estão situadas acerca da atuação do professor Ernesto Carneiro Ribeiro no magistério, relatórios enviados à Diretoria de Instrução Pública sobre a adoção das suas obras no ensino e sobre as suas produções relativas à língua portuguesa. Cituando também o trabalho, a gente vai abordar o século XIX, mais especificamente a segunda metade do século XIX, onde havia muito uma discussão acerca da construção da ideia de nação e da construção de uma identidade brasileira. Nesse momento, nesse contexto, aqui no Brasil, a elite intelectual, ela elege como referência o português europeu moderno para estabelecer uma norma padrão de cunho coercitivo e que não representa a língua portuguesa em uso. É nesse contexto que a gente vai ter um processo de produção, o início do processo de produção gramatical por brasileiros para brasileiros, porque até então muitas gramáticas que eram utilizadas eram vindas de Portugal ou traduções sempre baseadas em obras de fora do Brasil. Então, autores brasileiros, começa agora a se expandir a produção de autores brasileiros pensando no ensino para brasileiros também. No que diz respeito ao processo de escolarização do português, linguistas e historiadores da língua, eles convergem em uma consideração que as escolas e outras agências de letramento são espaço para a penetração da língua escrita, né? E para também o estabelecimento, no sentido de estabelecer também uma norma padrão da língua, né? Transmitir uma norma padrão específica. Nesse processo, a gente tem uma, nesse momento da segunda metade do século XIX, uma ampliação na produção de gramáticas, como eu havia dito. Quando, inicialmente, a gente tinha com essas produções gramáticas filosóficas, mas logo em seguida, a gente também vai ter influenciado pelo cientificismo a produção de gramáticas a partir do método histórico comparativo, né? Influenciando gramáticas científicas. A gente tem como marco aqui no Brasil a gramática portuguesa de Júlio Ribeiro, de 1881. Então, com relação a essa produção de manuais didáticos por brasileiros, né? Tem, em todos os âmbitos, começam a ser produzidos manuais didáticos. As gramáticas também, né? Passam a ser produzidas. E o que a gente vai focar aqui é uma produção gramatical pensando a Bahia, que é a adoção das gramáticas do professor Ernesto Carneiro Ribeiro, aqui na Bahia. Quem vai tratar, quem apresenta muito sobre essa adoção são Noemi Pereira, que apresentou em sua dissertação um pouco sobre o ensino, tratou sobre o ensino aqui na Bahia, e Emília Souza, Emília Helena Souza, em um artigo que ela também apresenta sobre a circulação. E basear, as duas, né, se baseiam, as duas autoras se baseiam nessa prospecção que elas fazem nos arquivos públicos e verificando como aconteceu essa circulação, a circulação dessas obras. As obras de que trataremos serão Elementos da Gramática, que foi publicada inicialmente em 1879, Gramática Portuguesa Filosófica, produzida em 81, e serão os gramaticais em 1890. Então, aqui a gente considera como a gramatização, a gente se baseia em Uru, que compreende como a gramatização, como o processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que são ainda hoje os pilares, né, do nosso saber metalinguístico, que são a gramática e o dicionário. Como eu havia dito, a gente está tratando desse momento inicial aqui no Brasil, que é a segunda metade do século XIX. Então, a gente tratará agora, né, do uso das gramáticas aqui na Bahia, a organização de cada gramática, como é que ela funciona, e concepções básicas, que são de linguagem e gramática que essas obras adotam. Rapidamente, falando do autor, Ernesto Carneiro Ribeiro. Ele formou-se em medicina, mas ele atuou como professor de língua, ele trabalhou como professor de língua inglesa, francesa, mas a ênfase dele, né, foi trabalhando com professor de língua portuguesa, mas especificamente as gramáticas. Ele também foi autor da revisão do Código Civil, que gerou uma polêmica linguística aqui no Brasil, com o Rui Barbosa tecendo críticas, né, à sua revisão. Ele também foi o primeiro presidente da Academia de Letras da Bahia e membro do Conselho Superior de Instrução Pública. Para a instrução pública, ele é uma figura importantíssima, pensando a instrução pública na Bahia. Dentre as produções que ele tem, né, que dizem respeito à área da língua portuguesa, a gente, como eu já havia dito, a gente vai destacar elementos de gramática portuguesa, gramática portuguesa filosófica, e serões gramaticais ou nova gramática portuguesa. Com relação à circulação dessas obras, como eu havia dito, Noemi Pereira e Souza, elas destacam muito, e é o que a gente tem identificado na documentação que tem levantado, que se tem levantado, que essas obras foram adotadas, a gente tem pareceres da Diretoria da Instrução Pública, relatórios apresentando que foi uma obra amplamente adotada aqui na Bahia. Outro aspecto, né, que evidencia que foram materiais bastante utilizados foi o número de edições de cada uma delas. Dada a necessidade da população, né, outras edições foram elaboradas, e a gente vai ver, conhecer um pouquinho sobre essas edições. Com relação a elementos de gramática portuguesa, ela inicialmente foi publicada em 1879. Posteriormente, ela teve mais algumas edições em 1885, 87, 1890, 1893, 1898, 1911, 1932, e a última foi em 1958, numa coletânea realizada por Deraldo de Souza, que ele intitulou Estudos Gramaticais e Filológicos. A gramática tem como composição a introdução, né, e as partes do discurso, que é fonologia, ortografia, lexicologia e fraseologia. Aqui eu apresento para vocês a capa, né, que de 1870, a folha de rosto, desculpa, de 1879, que está na dissertação de Pereira, de 2007. Temos a gramática portuguesa filosófica também, que é de 1881, ela tem apenas duas edições, e nessa gramática, a gente tem observado que, possivelmente, ela foi publicada, embora tenha sido publicada posteriormente, ela foi escrita anteriormente, porque a gente identifica, em um parecer da instrução pública, que a obra já havia sido aprovada em 1877, mas, com relação às publicações, nós temos a de 1881 e a de 1859, também nessa coletânea. Ela tem a mesma composição, que é a introdução e as partes do discurso, fonologia, ortografia, lexicologia e fraseologia. E, com relação aos serões gramaticais, ou nova gramática portuguesa, que é conhecida popularmente, né, como serões gramaticais, ela teve seis edições. A de 1890, essa é tomada com uma gramática científica de Carneiro Ribeiro. De 1890, 1915, 1919, tem a quarta edição, que não consta a data, 1950 e 1956, e ela tem essa mesma estrutura, de introdução e as partes do discurso, composta pela fonologia, ortografia, lexicologia e fraseologia ou sintaxe. Como é que eles apresentam, como é que se apresenta a definição de linguagem, né, em cada uma dessas gramáticas? Na elemento de gramática portuguesa, elementos de gramática portuguesa, Carneiro Ribeiro apresenta da seguinte forma, linguagem é o conjunto dos sinais pelos quais o homem manifesta seus pensamentos. Na gramática filosófica, ele apresenta, ele não apresenta objetivamente, né, mas ele apresenta a relação da gramática com as regras da razão e do bom uso, e expressa-se a concepção de linguagem enquanto representação do pensamento, ao mesmo tempo que a considera um organismo vivo. E aí a gente vai ver mais adiante na concepção de gramática, como ele apresenta na gramática filosófica, que é bem uma mistura, né, entre considerá-la como uma arte e uma regra do bom uso, e também como a gente já vê nas gramáticas científicas, né, como sendo uma gramática representando as normas. A gente vai ver também nos cérebros gramaticais a concepção de linguagem enquanto conjunto dos sinais pelos quais manifesta o homem seus pensamentos. A definição de gramática, a que talvez fique mais claro, né, ele traz assim, na gramática, na elementos, né, da gramática portuguesa, ele traz, considerada de modo teórico, a gramática pode se definir a ciência da linguagem, praticamente podemos considerá-la a arte da linguagem. Então, a gente, primeiro, tem como ciência da linguagem e também como arte. A arte da linguagem já, não a perspectiva das gramáticas filosóficas, né, e aí tomada como ciência da linguagem, que já é o discurso que a gente vai observando nas gramáticas científicas. Na gramática filosófica, ele apresenta, assim, conceitua assim, gramática é a ciência de enunciar os nossos pensamentos segundo as regras estabelecidas pela razão e pelo bom uso, mas geralmente, porém, considerada, pode-se definir a gramática a ciência da linguagem. E acrescenta, a gramática é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma arte. Ciência porque ensina a conhecer os princípios gerais da linguagem, os elementos que a constituem. Arte porque expõe os preceitos das regras relativas à mesma linguagem. Não os serões gramaticais, que é a gramática científica dele, ele já apresenta, considerada de uma maneira geral, a gramática pode-se definir a ciência da linguagem. Ela estuda as leis ou normas segundo as quais se exprime o pensamento pela linguagem, quer escrita, quer falada. Então, a gente observa, daí, uma tensão, né, entre o paradigma filosófico e o científico, o que Cavalieri vai trazer, né, contextualizar bem o que ele diz. Advista-se que o termo gramática filosófica nem sempre expressa, nesse momento, que é a década de 1870, dos estudos gramáticos brasileiros, um ideário estreito com o racionalismo predominante até o final do século anterior. O termo, por vezes, significa algo assimilhado à gramática geral, no sentido de dedicar-se, não propriamente, ao estudo de uma língua determinada, mas a investigação da linguagem humana lata o senso. A confusão quanto ao uso do adjetivo filosófico se deve, certamente, à natural barbúrdia designativa em momentos de intensa ruptura, em que os conceitos de um novo paradigma científico acabam inescuindo-se com outros da velha ordem, que é o que a gente observa bem, entre a regra do bom uso, a gramática com arte, e também, como, do outro lado, com uma ciência da linguagem. Como considerações finais, a gente tem, a gente está aqui apresentando brevemente, a parte introdutória das gramáticas analisadas revela que Carneiro Ribeiro buscou atualizar os seus fundamentos, ainda que de forma seminal, porque a gente vai observar que fica muito no campo teórico, mas as análises apresentadas nos serões gramaticais não rompem com a tradição filosófica. É preciso, no entanto, analisar as definições apresentadas nas quatro partes das seguintes gramáticas, mas esse ponto será objeto de outros trabalhos. Pensando no âmbito da história da cultura escrita e da história social, a gente observa que a gramática estabelece uma dupla função, que é de livro que circulou socialmente, mas enquanto livro que circulou socialmente. Ele funciona como manual didático, que foi amplamente utilizado, e que ensina a aprender e refletir sobre a língua, e por vezes as gramáticas são tomadas como a própria língua, além de atuar como força coercitiva. Também, por outro lado, a gramática exerce uma outra função, que é estabelecer um estágio específico de língua e representar uma norma linguística vigente naquele contexto, naquele momento, viabilizando a análise sobre a língua no 800. O levantamento e análise do conjunto da sua obra contribui para a compreensão dos movimentos no estabelecimento conceitual, assim como diante dos seus coetâneos e da tradição, aspecto relevante para a história das ideias linguísticas. A gente tem que analisá-lo em seu contexto, primeiro analisá-lo, como se deu essa mudança de conceituação, como é que o Ernesto Carneiro Ribeiro trabalhe esses conceitos nas suas gramáticas filosófica e científica e também analisá-lo diante do seu contexto, no sentido do que é que ele avança e também quais são as permanências na sua obra. Aqui nós temos algumas referências, eu agradeço. Pronto. Obrigada, Carolina Trindade. Então, terminada a sua exposição, vamos passar para a Erick Nunes Santos, que vai apresentar a comunicação intitulada Breves relatos sobre a escolarização de meninos humildes no século XIX na Casa Pia e Colégio de Órfãos de São Joaquim, Salvador, Bahia, e a aula de ensino mútuo do Convento do Carmo, Cachoeira, Bahia. Erick Nunes. Boa noite a todos e a todas. Vou compartilhar aqui meus slides com vocês para iniciarmos nossa apresentação. Então, como já foi dito, o título da minha apresentação é Breves relatos sobre a escolarização de meninos humildes no século XIX na Casa Pia e Colégio de Órfãos de São Joaquim, Salvador, e a aula de ensino mútuo no Convento do Carmo, Cachoeira, Bahia. Meu orientador é a professora doutora Emília Helena Portela Monteiro de Souza e eu faço parte do PROPOR, que é o Programa para a História do Português Brasileiro, e do subgrupo vinculado ao PROPOR, SCULT, que é a História da Cultura Escrita no Brasil. Esse trabalho insere-se no campo de investigação sobre a história social-linguística do Brasil no que tange a formação português brasileiro e o papel da escolarização, segundo Matos e Silva, 2004, além de dialogar com os pressupostos da história cultural e história da cultura escrita. Castilho Gomes, 2003. A partir de pesquisas prévias, verificou-se que duas grandes instituições religiosas proporcionavam instrução pública a jovens de camadas mais populares da sociedade baiana no século XIX, uma vez que, no século XIX, a instrução não era tão amplamente designada. Então, instrução era para quem tinha condições de bancar essa educação. Então, duas instituições que amplamente conseguiam instruir jovens mais humildes é um fato a se destacar no século XIX, uma vez que a universalização da escola só veio ocorrer no século XX. Então, uma delas foi a escola à Casa Pia e Colégio de Ófios São Joaquim, uma das mais antigas do Brasil, e a outra foi a aula de ensino mútuo que ocorria no Adro do Convento do Carmo, em Cachoeira, na Bahia. O objetivo geral dessa apresentação é apresentar breves informações de como se deu o processo de escolarização de crianças pobres na cidade de Salvador e em Cachoeira, respectivamente, na Casa Pia de Ófios São Joaquim e no Convento do Carmo no século XIX. Vou deixar claro que esse é o tema da minha tese de doutorado, ok? E aqui estarei apresentando as informações iniciais, que ainda estão em fase inicial do doutoramento, e apresentarei os pontapés iniciais que já tenho. A metodologia. Essa pesquisa é de cunho documental e bibliográfica encontrando-se em andamento. é realizada a partir de documentos presentes no Arquivo Público do Estado da Bahia em Salvador, no acervo de documentos da Casa Pia do Colégio de Ófios em São Joaquim, na Biblioteca do Estado da Bahia e em outros arquivos do Estado da Bahia e de outras localidades e meios digitais especializados. Então, vamos falar, então, da Casa Pia. A Casa Pia do Colégio de Ófios de São Joaquim foi inaugurada em 12 de outubro de 1825, aniversário de Dom João. Apesar disso, o prédio onde ela é sediada hoje foi construído no século XVII. Foi morado nos jesuítas e, depois da sua expulsão, foi designada a esse fim. O orfanato passou a ser conhecido como Casa de Ófios de São Joaquim em homenagem a seu fundador, irmão Joaquim Francisco do Livramento. Ela foi sediada no antigo prédio do Noviciato dos jesuítas localizada na região de São Joaquim. O colégio mantém suas atividades até os dias de hoje, no mesmo local. Muitos de vocês, com certeza, passam por esse lugar ou já passaram, mas nunca se deram conta da importância histórica que ele tem. Esse prédio fica em frente à feira de São Joaquim, local bastante conhecido na nossa cidade e tem um grande fator histórico presente aí. Então, em relação aos documentos dessa localidade, os documentos que registram sua história, a instituição dispõe de um arquivo onde é possível encontrar diversos documentos sobre alunos, como o requerimento de admissão, o requerimento como o requerimento de admissão, os requerimentos de admissão recusados com devidos pareceres, atas e um livro de matrícula com registro de 1825 até 1998. Nele, estão contidas informações sobre data de entrada, nome do menor, data de nascimento, naturalidade, cor, nome do pai, nome de mãe, nome do requerente, data de saída e observações como fugiu do colégio ou faleceu. Fugiu aqui, vou deixar logo claro que na situação de fugir de fato, mas é abandonou o colégio, parou de frequentar, saiu, né, da escola, seria uma espécie de evasão. Por que essas informações que os documentos trazem são importantes? Porque pela perspectiva que nós estudamos, que eu estudo no caso, nós procuramos ver a história, uma história mais vista de baixo, ou seja, as pessoas que estão na base da pirâmide social, elas têm muito a contar, elas são atores, diferente do que se fala muito, né, a história geral é contada do topo, ou seja, as pessoas que estão no poder que contam essa história. Então a gente busca também ver essa história do ponto de vista da população mais comum, digamos assim. E essas informações me diz, né, cor, nome de pai, nome de mãe, me dá informação para tratar um perfil daqueles alunos que recebem a instrução no século XIX, porque uma coisa no passado pode nos dizer muito do que se trata a educação nos dias atuais. Aqui eu tenho um relato do presidente da província de 1830, no qual ele deixa muito claro a relevância do colégio de órfãos, que foi instituído no ano de 1825, ou seja, cinco anos depois já temos aqui bons resultados dessa instituição. A casa dos órfãos é neste ramo o estabelecimento que mais demanda atenção filantrópica e desvejo do conselho de toda a província. Contra este, os seus alunos, conta entre os seus alunos 97, sendo 60 órfãos socorreros pela casa. Suas aulas são de primeiras letras pelo sistema Lancaxa, talvez a melhor estabelecida na província. De gramática latina, retórica, geometria, música, desenho, francês, os ordenais professores são pequenos, não há livraria, enfim, necessariamente de proteção. Então, aqui a gente pode ver que essa escola já era referência em 1930, porque ele diz aqui que talvez a melhor estabelecida na província. E vamos falar, então, do ensino mútuo, que é esse sistema Lancastre aí. Esse método de ensino, ele foi bastante difundido no século XIX, consistia em que, agrupar o máximo de crianças possível, o máximo de alunos possível, e sobre o olhar de apenas um professor, poderia ter de 100 até 500 alunos em uma mesma sala. E essa sala era dividida em quadrantes, esses quadrantes, e dentro desses quadrantes, mutuamente, o aluno que se destacava, que era o monitor, ensinava os outros em grupos, que poderia ser de 10 ou mais. E cada um ia auxiliando o outro. por isso que era chamado de sistema Lancastre ou ensino mútuo, porque eles aprendiam mutuamente, mutuamente. O papel do professor nesse método, ele não era o principal ator, ele estava ali para servir como o regente de uma orquestra, mas quem, de fato, dava a lição eram os próprios alunos. A imprensa, você não via material escrito amplamente divulgado, como nós temos hoje. Qualquer lugar a gente vê um material escrito, então, os materiais escolares eram difusores da escrita, eram difusores de escrito. Então, aqui nós podemos ver a coreografia ou abreviada história geográfica do Império do Brasil, que foi criada especialmente na Casa Pia e era destinada a um ensino lá. O que vem a ser coreografia é a descrição de um país. então, aqui, nesse livro, descrevia-se o Brasil, falava dos índios, da sua fauna, da sua flora e provavelmente esse material era um material de ensino de leitura. Certo? Então, por isso que tem essa relevância. Ele tinha um material próprio e esse material também era indicado para outras instituições que davam aula pelo ensino mútuo também. Vamos falar agora da aula de ensino mútuo do Convento do Carmo. Por que essas instituições me chamam a atenção a fim de investigar? Porque ambas adotavam o ensino mútuo e ambas foram expressivamente reconhecidas. A escola do... Vamos lembrar também, vou lembrar para a audiência, que a escola não era como nós concebemos hoje. O conceito de escola era diferente. Então, nós tínhamos aulas, vamos dizer assim. Então, um professor em determinado espaço dava aulas de alguma matéria, de primeiras letras, então, gramática, retórica ou contar, desenho, etc. Então, em Cachoeira existia o professor, o padre Manuel Joaquim da Azevedo, ele deu aula de ensino mútuo durante mais de 20 anos. Começou em 1929. Não era comum ter professores que dessem aula do ensino mútuo puro por tanto tempo. Tinha gente que fazia hibridismos. Então, nessas escolas a gente pode ver a aplicação desse método do ensino mútuo, digamos, como puro, sem muitos hibridismos, tal como ele foi adotado, que é um método da Europa. esse padre, ele dava essa aula lá no Conferência do Carmo em 1929. Aqui nós podemos ver um pouco da cor dos alunos desse padre. A gente pode ter um perfil, um panorama de como eram esses alunos. Podemos ver aqui que 47% eram brancos, 46% pardos, 4%. Esse é o termo que o próprio padre em 1838 designa, certo? era considerado 4%, temos aí de crioulo. 12% era cabra, que tem uma divergência em conta dessa terminação, que pode ser a mistura de negro com índio, ok? E 1% não consta de formação. Deixando claro que essa questão da cor do aluno depende muito do professor. Então, depende da visão do professor, do que ele enxerga como branco, como negro, como cabra, mas a gente consegue ter um panorama social de cachoeira, da instrução dos meninos humildes de cachoeira no século XIX. E aqui a gente pode também ter um perfil dos pais e responsáveis, das profissões. 50% deles aqui a gente pode perceber que não tinha menção na documentação, mas nós temos aqui alpaiate, cangalheiro, carpinteiro, cirurgião, escrivão, muitas profissões dessas não eram muito rentáveis, digamos assim. Então, a gente pode ver que eram, de fato, pessoas humildes. E aquelas profissões que a gente supõe, que sejam pessoas que tinham algum tipo de condição financeira maior, por ser uma profissão de prestígio na época, tem que relevar isso também, porque, às vezes, uma profissão que hoje não é mais prestigiada, naquela época era muito prestigiada, quando tinha esse tipo de instrução, essa criança, quando tem um pai, por exemplo, cirurgião, era porque ele estava sob encargo dessa pessoa. O pai original, o pai morreu, ou a mãe também, e essa pessoa foi encarregada. Então, às vezes, a gente tem essa informação. Aqui é apenas a transcrição do mapa de aluno. O mapa de aluno tem essas informações bem específicas, como nome, idade, naturalidade. Então, eu sei a partir daqui quem foi o aluno dessa época, quem foi o pai, a profissão desse pai, quando o aluno entrou na escola, que é muito importante, e quando ele saiu, e a forma como ele saiu. Se ele saiu alfabetizado, quando ele diz aqui, entrada, principiou no banco de areia. Pelo método do ensino mútuo, banco de areia é o principal, porque naquela época papel, tinta, eram caros, então você não podia pagar também. Então, não podia desperdiçar esse material. Então, o aluno começava, já que ele vai errar muito aprendendo a escrever, nos bancos de areia, que são fáceis de apagar. E a gente percebe aqui que ele saiu já com uma profissão de marceneiro. A mesma coisa ocorria também no Colégio de Órfãos de São Joaquim. Aqui a gente pode ver o documento, o faccílone do documento, tal como ele é, e ali foi a transcrição, uma pequena transcrição. Então, as considerações parciais que podemos fazer. Com esse projeto, busca-se atribuir a devida importância à Casa Pia e ao Colégio de Órfãos de São Joaquim, a aula de ensino mútuo e a aula de ensino mútuo do Correio do Carmo, como o locus de aplicação do método do ensino mútuo para a instrução em população mascarença de Salvador e Cachoeira. devem elucidar sobre como se deu a aprendizagem da leitura e da escrita nessas escolas na província da Bahia no século XIX. Logo, o processo de escolarização, o fator da escolarização da escola naquele lugar, a partir das referências das instituições, pode ter contribuído para que mais pessoas na sociedade tivessem a oportunidade de acesso à cultura escrita, incluindo aqueles que faziam parte das camadas mais populares da sociedade, sendo um grande contribuição para a história da educação e difusão da língua escrita na Bahia. Porque, tenho a ideia de que, o Aiz e Matos e Silva vão dizer que o número de pessoas que tinham acesso à instrução era muito pífio no século, até o século XIX. Foi crescer um pouco da final do século XIX para o início do século XX. Então, essas questões podem nos trazer muita luz sobre o fator da escolarização do ensino em nosso território baiano. Aqui, algumas referências que eu utilizei aqui nessa apresentação. Um momento, eu esqueci de mostrar a vocês uns documentos. Aqui são os documentos da Casa Pia, onde a gente pode ver o registro de entrada dos alunos pedindo de Dona Maria do Carmo Correia que ela vive pobremente, com toda a honestidade recolhida. Então, a pessoa não tinha condições de criar os filhos e da instrução e é na Casa Pia para isso. E também, tem documentação aqui que trata dessa entrada de alunos, o registro dos alunos. Aqui, a gente pode perceber que já foi algo modernizado, não é mais tinta e papel, mas trata de 1925, o nome do aluno que chegou, data que chegou, de onde ele é, a cor dele. Então, podemos também traçar um perfil sociocultural desses alunos a partir das documentações. Então, essa foi minha apresentação. Obrigada por ter pela sua apresentação. Agora, na sequência, seria Thiago França Quirino Santos, mas como ele não está aqui, vamos passar para Vitória Tribig, Tribig, desculpe, compostos em NN do vocabulário de Blitour, 1702 a 1728. Boa noite, deixa eu compartilhar a tela. Está aparecendo? Certo, pronto. Boa noite, meu nome é Victoria Treibig, eu vou apresentar o trabalho de pesquisa sobre compostos, nome mais nome, formando o nome no vocabulário de Blitour, 1712 a 1728, orientado pela professora doutora Antônia Vieira dos Santos, no projeto Estudo Descritivo de Compostos em Gramáticas e Dicionários do Século XVII e XVIII, da área de linguística. Então, primeiro eu vou começar falando sobre a importância. A composição de palavras tem sido bastante estudada em sincronias mais atuais. No entanto, são escassos os estudos que se debruzam sobre essa operação lexicogênica em fases pretéritas da língua, exceto anos e os trabalhos de Santos, 2009, 2012, 2016, 2018, A, B e C. Entende-se que esse conhecimento do mecanismo de composição de palavras nas fases pretéritas da língua pode auxiliar na compreensão desse processo na atualidade. Deu-se ênfase nos compostos NN por estarem presentes em diversas línguas naturais e também por sua aparente produtividade no português moderno, segundo Ribeiro e Rio Torto, 2016, em contraste com os escassos casos no português arcaico, segundo Santos, 2009. Entende-se, portanto, que o estudo desse padrão compositivo é relevante para o conhecimento do português, especialmente seu léxico e regras envolvidas em sua formação. Como referência ao teórico, os textos sobre composição de palavras de Ribeiro e Rio Torto, 2016, Rio Torto, 2013 e Val Álvaro, 1999, foram utilizados para análise dos potenciais compostos. Além disso, são utilizados como suportes de acionários de Antônio Geraldo da Cunha, Antônio Roais e Francisco Caldas Aulete. A leitura dos textos teóricos foi dada ênfase nos compostos morfológicos com estrutura nome mais nome. Já os dicionários foram utilizados na fase da descrição das estruturas internas dos potenciais compostos para confirmar se eram os mesmos compostos NN. Objetivos. Descrever e analisar os compostos nominais nome mais nome registrados no vocabulário português e latino de Rafael Bluton, obra disponível no site da Biblioteca Nacional de Portugal. Corpus tem oito volumes e dois suplementos e reúne palavras do vocabulário comum e termos técnicos e científicos. Como método foi feita a recolha do manual dos compostos no vocabulário português e latino. Estabeleceu-se como critério de recolha buscar os compostos apenas entre as formas lematizadas. Ou seja, que vem na entrada do verbete e em caixa alta. Em alguns casos a entrada existe mas remete a outra entrada como por exemplo o mestre sala quando você vai procurar remete no significado vi de mestre então tem que voltar para o mestre e ver direitinho. Há a possibilidade de existirem compostos NN no interior de microestruturas de verbetes porém o corpus é muito amplo o que tornaria a tarefa mais complexa por isso se optou por recolher só as formas lematizadas e o trabalho foi submetido à revista Miguelin e foi aceito. Ok, os resultados. No início foram levantados 25 potenciais compostos mas depois de uma análise da estrutura interna ficaram 18 compostos. Foi feita a análise linguística descrevendo as características marfológicas sintáticas e semânticas desses compostos e marfologicamente pode-se analisar a existência ou não de núcleo sendo o núcleo responsável por atribuir propriedades ao composto podendo ser elas propriedades categoriais como a determinação de categoria gramatical morfológica quando determina gênero e número e semântica quando atua como hiperônimo. Deve-se notar que nem sempre o núcleo tem todas essas dimensões sendo que se trabalha com um contínuo sendo o composto mais endocêntrico quando o núcleo possui todas essas dimensões e mais exocêntrico quando não possui núcleo. Portanto, os compostos foram analisados quanto à inexistência de núcleo semântico com núcleo semântico tem-se beramaca, papeli, fula-fula, gato-texugo, mestre-sala, mestre-escola, ouro-pimenta, perapão, rodofólis, sal-geme, varapau e sem núcleo semântico tem-se banel-maria, camelo-pardal, galacrista, sangue-chuva, unha-gata, machafêmeas e rodapé. Já quanto à posição de núcleo semântico e ou categorial e ou morfológico à direita tem-se ouro-pimenta, varapau, galacrista, sangue-chuva, rodapé, à esquerda beramaca, papeli, fula-fula, gato-texugo, mestre-escola, mestre-sala, perapão, rodofólis, sal-gema e binucleares tem-se camelo-pardal e machafêmeas. No português a posição canônica do núcleo à esquerda o que foi evidenciado nos compostos encontrados. Os elementos lexicais que formam os compostos estabelecem relações sintáticas entre si, sendo de coordenação quando constituem, quando os constituentes pertencem à mesma categoria gramatical que estabelece entre si uma relação de adição, de subordinação quando há relação de hierarquia entre os elementos que formam um composto no qual um é um verbo ou um nome deverbal que possui capacidade de seleção argumental e de modificação quando há uma estrutura em que um elemento modifica o outro. Foram encontrados elementos que têm a relação sintática de coordenação como camelo-pardal, machafêmeas e rodapé e modificação como banemaria, beira-maca, papeli, fula-fula, galacrista, gato-texugo, mestre-escola, mestre-sala, ouro-pimenta, perapão, rodofola, salgema, sangue-chuva, unha-gata e varapá. Tal como no português atual, estão presentes nos compostos do vocabulário a relação de intracompostos de modificação que foi mais prevalente e de coordenação. Foram encontrados 15 com relação de modificação e 3 com relação de coordenação, sendo que do ponto de vista sintático e semântico os compostos modificativos encontrados indicam agente responsável como em banal-maria, local como em beira-má, finalidade como em mestre-sala, matéria e substância como em capa-pele, intensificação como em fula-fula e semelhança como em perapão. Quantas áreas semânticas foram encontradas? Fauna e flora, camelo-pardal, gato-texugo, galacrista, unha-gata, mineral, ouro-pimenta, salgema, alimentação em perapão, vestuário como em capa-pele, objeto e instrumento como machas fêmeas, varapau, rodapé, rodofole, denominações humanas como mestre-escola, mestre-sala, locativo como em beira-mar, processo fisiológico como sangue-chuva, método como em banal-maria e abstrato como em fula-fula. Portanto, foram encontrados várias classes, tendo sobressaídos que se referem a espécies botânicas, zoológicas e objetos e instrumentos. Desculpa, eu pulei um slide, agora eu vou falar sobre ele. Contém a existência de nexo gramatical entre os constituintes. Com o nexico gramatical, tem beira-mar, beira-do-mar, capa-pele, capa-de-pele ou capa-em-pele, mestre-escola, mestre-de-escola, mestre-sala, mestre-de-sala, ouro-pimenta, pigmento-de-ouro, banal-maria, banal-de-maria, gala-crista, crista-de-gala, sangue-chuva, chuva-de-sangue, unha-gata, unha-de-gata, e sal-gema, sal-de-gema, e sem nexico gramatical, tem gato-texugo, perapão, rodofole e varapá. É possível perceber uma relação entre o padrão composicional N mais N e o padrão nome mais preposição, nome, formando nome. Segundo Santos, 2019, a intersecção ocorre porque muitas construções de N mais N revelam a omissão da preposição. Conclusão, o padrão N mais N está presente no vocábulo de Bluton, fornecendo poucos registros se considerarmos a extensão da obra, que são oito volumes e dois... Considerando a extensão, então, são poucos, constituída por um abundante corpus lexical. As relações sintáticos-semânticas instanciadas pelo NN, contudo, estão de acordo com a descrição desse padrão compositivo no português atual. A questão que permanece é a discussão da sua produtividade, tendo em vista que a quantidade de dados documentados no vocabulário pode não refletir o seu real potencial lexicogênico. aqui estão as referências e agradecemos ao apoio da UFBA e do PIBIC-CNPQ. Obrigada, Vitória. Nós vamos passar agora para Diego Oliveira Santos, que vai apresentar a comunicação intitulada A Expressão de Posse em Carta Sexistista. Pronto? Boa noite a todos e a todas. Agradeço à monitora, aos colegas e à coordenadora da mesa. Ah, tem que compartilhar a tela. Estão enxergando? Bem, o título do meu trabalho é A Expressão de Posse em Carta Sete Centista, orientado pela professora Edvalda Araújo do Propô. O corpus, ele se dá das cartas da Marquesa de Alorna de 1750, portanto, século XVIII, que está disponível no corpus histórico do português Chico Brahe. Os objetivos deste trabalho é verificar e analisar na história da língua portuguesa a expressão de posse em construções de segunda e terceira pessoa do plural e comparar também as construções pretéritas com as realizações do português brasileiro do presente. Para guiar esse estudo existem as questões norteadoras, que são como era a realização da expressão de posse na língua portuguesa no século XVIII e se há uma correlação entre essas construções do passado e as construções do presente seguindo a linha de Farako 2005 para visitar o passado e esclarecer o presente. Visitarmos o passado para esclarecer o presente. A hipótese é que acreditamos que em parte dessa construção parte da construção do português brasileiro pode ser proveniente de períodos pretéritos da língua como essa expressão de posse analítica. Mais à frente eu vou chegar a dizer o que é a posse analítica. A justificativa é que consideramos que este trabalho possa elucidar sobre a expressão de posse na história da língua portuguesa e no português brasileiro contemporâneo. Sendo assim, segundo Farako 2005 defendemos que voltar ao passado pode contribuir isso para a explicação do uso do sistema possessivo no português do presente como eu tinha dito anteriormente. As bases teóricas para essa apresentação é a de linguística histórica e a da sintaxe especificamente a sintaxe dos possessivos para o primeiro utiliza o Farako Matos e Silva e para o segundo possessivos analíticos Coperini e Matos e Silva também com o posse do português arcaico. Bem, entrando exatamente dando início à apresentação especificamente aqui as formas do português na história essas formas de primeira segunda e terceira pessoa tanto do singular do plural já conhecidas o meu nosso teu vosso seu e seu para a terceira pessoa do singular e do plural algo interessante de se observar é que existe uma relação proporcional dos pronomes pessoais e dos pronomes possessivos então se observa que para cada pronome desse vai haver um possessivo correlacionado o seu ele está marcado pois ele há traços diferentes no caso do P3 e do P6 são traços gramaticais diferentes mas a sua forma fonética é a mesma já nas formas possessivas do português padrão vai ocorrer dois tipos de movimento observem que já não tem mais o teu e não tem mais o vosso e o teu vai ocorrer a forma seu que a forma não marcada é a forma sua marcada nas segundas e terceiras pessoas tanto do singular do plural isso se dá porque com o desaparecimento do vosso em determinados dialetos e a inserção do você vai ocorrer com que a segunda pessoa do plural mude mudando a pessoa do plural de vosso para você o seu ele vai entrar na história e o outro movimento é que com em alguns dialetos com a cocorrência do teu do pronome teu e do pronome você a segunda pessoa do singular também vai obter essa forma então anteriormente eram as três formas ou as duas formas de terceira pessoa singular e plural seu e sua agora vai pular para duas formas ou quatro formas mas existe no sistema de possessivo do português coloquial a questão da para desambiguizar o falante precisou recorrer a forma analítica a forma analítica no caso seria a forma de um sintagma preposicionado que é um núcleo preposicional mais um nome nesse caso de vocês dele ou deles então o que ocorre aqui nesse quadro é justamente que a terceira pessoa do singular e do plural tinha esse traço esse traço foi perdido e cristalizado no traço de segunda pessoa do singular que ocorre com o teu por exemplo isso foi ou ocorreu os falantes os falantes começaram a falar isso justamente por uma perspectiva de desambiguizar porque desambiguizar existe eu trouxe esses exemplos no quadro à esquerda eu trago o pronome no português padrão e no quadro à direita eu trago o pronome do analítico então no no da esquerda existe Maria viu seu filho hoje esse aqui existe está na forma de P2 que é já na sua forma cristalizada e o análogo seria Maria viu seu filho hoje normal Maria Antônio Pedro não conversou com seu filho esse seu filho tem um traço de P3 então seria algo como Maria Antônia Pedro não conversou com o filho dele que é o mesmo traço de P3 existe também Maria Antônio Pedro não conversou com seu filho agora neste seu filho é o traço de P5 então Maria seria algo como Maria e Antônio Pedro não conversou com o filho de vocês e existe o último exemplo que é Maria e Antônio Pedro não conversou com seu filho que é seria algo como Maria Antônio Pedro não conversou com o filho deles então existe Maria existe Antônio existe Pedro existe alguém que está falando e existe mais outras pessoas no contexto extralinguístico ou seja o seu existe a mesma forma do seu para designar quatro pessoas P2 P3 P5 e P6 então para desambiguizar como o seu era utilizado nesses contextos todos para designar diferentes pessoas precisou desambiguizar e criar a forma analítica que é o sintagma pré-positionado de mais o nome trago também exemplos dos excertos da carta de Alorna de 1750 que nesse primeiro ela vai falar sobre vai ocorrer as formas de P1 que não muda e o P3 ainda na sua forma na sua forma original que é o de terceira pessoa mas Farako vai falar sobre as guerras das variantes que é justamente a co-ocorrência pode ter um período de co-ocorrência e é o que a gente atesta aqui nesse texto de Alorna o contexto é quando ela está falando com o pai ela está redigindo uma carta para o pai falando para o irmão então existe ela existe o pai dela que ela está redigindo falando do seu irmão e ela fala quando me parecia que imaginava um sonho agradável ouvia a sua voz dele então essa sua voz dele o sua e o dele vai ter traço de P3 e há uma co-ocorrência há também outros casos que ocorrem a mesma coisa que é o meu idilho a Piero estava na sua mão dele ela sempre redigindo para uma outra pessoa e nada nada se pode atribuir a minha arte o seu coração dele fez tudo P3 também mas nesse último exemplo eu vou ler e depois eu retomo as suas cartas virão diretamente a mão de minha irmã que as entregará na mão própria de Volsa Alteza Real e Volsa Alteza Real concedirá que hajam corrido as suas ordens dela é interessante de observar que o Suas a forma sintética em oposição a forma analítica o Suas ali no primeiro ele concorda com o núcleo N que no caso é cartas então a carta está no feminino e no plural o Suas portanto vai dar e o traço é de P2 mas ocorre a mesma forma pronunciada escrita no caso em que o Suas ele vai estar como o traço de P3 então consentirá que haja um correio as suas ordens dela então somente as ordens dela enquanto lá em cima ocorre com o traço de P1 ela falando com a pessoa que ela está diretamente com a pessoa com que ela estava redigindo há também exemplos do português brasileiro como o programa é de você então retomando inicialmente o seu era da terceira pessoa do singular e do plural ele perde esse traço e o traço se cristaliza se na segunda pessoa então quando nós falamos o seu carro com alguém o seu carro a sua carta mas existe e para esse tipo de mudança é justamente a questão da ambiguidade então só se criar possivelmente as formas analíticas porque tinham quatro pessoas segunda pessoa e terceira pessoa tanto do singular e do plural com a mesma forma então se cristalizou em uma e as outras se tornaram analíticas mas ocorre no português brasileiro os casos como o programa é de você ao invés de falar o programa é teu ou seu algo interessante para ser observado aqui é que a concordância ela não é feita no a concordância ela não é feita na frase ela por exemplo o de você ele se refere a um algo extralinguístico poderia ser por exemplo os programas é de você mesmo assim é tá se relacionando é com algo extralinguístico com alguém extralinguístico no caso né e no e no exemplo abaixo o carro seus é como eu falei anteriormente o pronome sintético ele tende a concordar com o sintagma nominal que nesse carro o núcleo do sintagma nominal que nesse carro aí é carro mas ele está no plural então ele não está necessariamente concordando com o núcleo ele também está concordando com outros aspectos extralinguísticos então seria algo como o carro é de vocês as conclusões são é que existe uma variação do uso da expiração de posse e também uma cocorrência de ambas as formas a sintética e a analítica na mesma frase nos dados analisados até o momento e a expiração de posse utilizada no século 18 no caso nas cartas de Alornas que foram que nós analisamos até agora pode ter contribuído para para a utilizada no Brasil contudo os estudos ainda são incipientes nessa área há uma locomoção no PB do pronome do seu cristalizado como P2 para uma forma analítica resultando em uma nova concorrência então existe a concorrência seu e de você e mais estudos mais estudos na área precisam ser desenvolvidos para avaliar a produção das construções de posse nos séculos anteriores para verificar se foi essa estrutura que entrou em formação no português brasileiro essas são as referências para essa apresentação e muito obrigado pronto nós finalizamos essa essa sessão de comunicação individual Tiago ainda não chegou então não vai apresentar primeiramente eu parabenizo todos vocês pelas apresentações respectivamente eu parabenizo também aos orientadores a professora Emília Portela a professora Edvaldo Araújo a professora Antônia Vieira tá certo parabenizo pelo trabalho vocês estão orientando e a partir daí eu passo para visualizar aqui as questões ou comentários tem vários tem vários comentários aqui muito muito interessante essa discussão tem uma bastante interessante Luana Souza tem uma interessante tem uma excelente Daiane falando sobre Eric interessante esses relatos para a identificação desses alunos professora Zélia trazendo uma questão importante até que Eric que pode comentar como sou de cachoeira para mim está sendo interessante obter essas informações dar uma interessante percepção do cenário de cada época já que o que predomitou aqui essa sessão de comunicação individual é da área de linguística história de dialetologia e sociolinguística então todos os estudos todas as pesquisas aqui apresentadas nessa sessão conversam sobre temas que se inserem nessas linhas de pesquisa além disso mais adiante deixa eu olhar só se tem parabéns Eric e tal parabenizando também nossa colega Vitória que mais e Carolina Trindade agradece por acompanharem a sessão parabenizando também Diego pela sua apresentação ver se tem alguma coisa alguma pergunta que vocês queiram que foi feito mais por um comentário parabéns de todos excelentes professora que você está colocando cada um com sua performance tá certo mais alguma questão vocês queriam colocar eu fiz aqui apenas algumas observações interessante Carolina começa falando as articulações apesar de terem temas diferentes mas os trabalhos de Carolina e Eric Carolina se articulam dentro da linha de história social linguística história social da cultura escrita e queria ouvir um pouco dos dois falarem da motivação dessa pesquisa como é que vocês começaram e o que motivou digamos assim a Carolina trabalhar com as gramáticas a história social da cultura escrita a partir das gramáticas é bem interessante quando Carolina coloca a gramática com o livro que circulou socialmente mas com o manual didático então eu queria para motivar essa discussão que Carolina falasse sobre isso a partir dessa questão e gostei bastante quando o Eric fala que é muito necessária essa discussão sobre a escolarização de menores a partir desse contexto que me parece que você se identifica tem buscado acho que você está fazendo um doutorado já vem de um trabalho mestrado queria que você comentasse sobre isso Vitória traz também uma discussão bem importante sobre a questão lexicográfica e semântica a partir de dicionários históricos porque o dicionário é um dicionário histórico e é interessante porque ela discute apresenta uma reflexão bem fundamentada com dados documentados que mostram a composição de nome baston então queria também parabenizar a Vitória se quisesse comentar alguma coisa sobre isso e Diego que traz um estudo digamos assim histórico nos situa a respeito dessas circunstâncias de mudança a respeito também de dados documentados de formas processivas do português na história então queria parabenizar queria que vocês fizessem acho que chamou atenção em especial essas questões queria saber se vocês querem colocar alguma questão mas eu queria em especial que vocês enfocassem esses pontos a gente começa na ordem seria interessante se vocês quiserem também vocês que estamos acompanhando aqui se quiserem fazer perguntas ou algum comentário vocês podem continuar que estamos acompanhando aqui vocês essa inicialmente a senhora perguntou com relação a a escolha da área né e eu comecei a minha motivação começou a partir do momento que eu fiz estágio com a professora Emília Lena e a gente em um momento a gente trata desse aspecto histórico né do ensino da língua portuguesa e que foi já plantando a semente esse meu interesse né e quando eu comecei a atuar como professora na rede pública de ensino meu interesse se ampliou né justamente percebendo também as lacunas que ainda hoje a gente tem e aí eu comecei a me dedicar a investigação nesse âmbito com relação a a uso de gramáticas né a gente vai esse momento do final do século 19 é um momento importantíssimo né de produção de gramáticas por brasileiros e então a gente está tendo embora tenha se tomado como referência a língua portuguesa de Portugal a gente também já tem manifestações sobre a língua portuguesa brasileira e além disso a própria escrita do autor vai nos revelar também sobre a língua né e também quando a gente traz a questão da circulação da obra é a gente pensar que quais usos sociais né quais valores foram atribuídos socialmente quais usos a sociedade atribuiu a esse material a gente pensa na gramática como esse manual que apresenta regras né para o uso da língua portuguesa pensando também que ainda hoje a gente a gente vê discursos do tipo eu não sei nem a gramática da língua portuguesa a gente verifica que a própria gramática é tomada como se fosse a língua então a gente ainda tem muitas lacunas para a gente pensar tanto o ensino quanto questões de língua que são abordadas pela gramática a gente vê que a tradição gramatical faz com que tenha muito mais permanências né do que mudanças então a gente também buscar compreender como é que se dá esse processo e no caso do professor Carneiro Ribeiro ele é uma figura emblemática que na educação né do pensando a Bahia ele inicialmente ele se formou em medicina mas depois ele atuou como professor e produziu inúmeros materiais era um homem negro também que é importante a gente ressaltar porque por muitas vezes apresentando o trabalho muita gente falar mas eu não sabia que o professor Carneiro Ribeiro era negro é importante a gente também destacar inclusive o negro que conseguiu se formar em medicina naquele contexto e ele também não tinha grandes condições financeiras pelos relatos que a gente tem identificado ele era uma pessoa que era pobre e conseguiu formar-se mas com relação a circulação da obra ela é muito importante para a gente compreender quais usos foram atribuídos como é que se deu esse uso e também a gente não consegue mensurar exatamente mas buscar compreender quais impactos pode ter para o ensino pensando concepção de língua concepção de linguagem tudo isso está imbricado e vai influenciar assim no ensino como é como se compreende o ensino nesse contexto e ele é um autor que tem uma produção riquíssima vastíssima que tem muito a ser estudado na historiografia desse processo de gramatização a gente tem autores citando mas eu acredito que a relevância dele ainda não foi ele é uma figura emblemática já tem autores como Cavaliere que vão apresentar como ele vai trazendo essa conceituação aspectos das gramáticas científicas para já nesse contexto e a gente vê uma mistura então diversos autores a gente vê a necessidade de compreendê-lo melhor de como é que se traduziu esse cientificismo aqui no Brasil e como é que isso se refletiu nas gramáticas obrigada Carolina ok então dando sequência o que me primeiro eu comecei na iniciação científica eu no quarto semestre de graduação senti vontade de entrar nesse mundo acadêmico mais acadêmico então eu posso dizer que essa área me encontrou na verdade a partir daí fui dando continuidade e durante o meu mestrado eu estudei sobre o ensino mútuo verifiquei a aplicação desse método aqui na Bahia e recorrentemente nos documentos via menções a Casa Pícola de Órgão de São Joaquim e a aula do Convento do Carmo então isso fez com que levasse a dar continuidade a esse estudo também no doutorado e essa relevância é tão grande pelo fato de que mais de 100 alunos eles foram alcançados alunos de classes mais baixas que prova mesmo que não teriam tido essa oportunidade em outros aspectos em outras situações a nossa educação começou lá com jesuítas a educação elitista até hoje é um pouco elitista você vê pessoas de classe mais baixa tendo acesso a educação de qualidade reconhecidamente pelo governo que era de qualidade então isso é importante isso deve ser ressaltado e isso que me dá mais fôlego eu queria saber como são as pessoas quem são as pessoas esses atores sociais aí que vem de baixo que tanto tem a nos contar sobre a sociedade naquela época do século XIX a educação os matérias didáticos a circulação do escrito o quão isso é importante na sociedade então isso que me dá esse fôlego esse social mesmo as pessoas mais lá das camadas populares o escrito em si essa difusão que até Chartier fala sobre essa questão né Peter Burke também Ginchart vem falar dessa questão social da escrita da da escrita com esse papel mesmo social de comunicação social de tocar as pessoas de ser passado por aí então basicamente o meu ponto a pé inicial que me fez querer tanto essa área é isso e levar adiante então tem muito a se descobrir sobre essas questões né tem material sobre a Casa Pia né tem um já tem um estudo sobre isso uma dissertação bem contundente mas minha proposta é ter um olhar diferenciado né mais para a educação um olhar diferenciado mais para as pessoas para os matérias didáticos para essa aplicação em si no em relação a Casa Pia é basicamente isso tá obrigada Eric de nada é comigo foi parecido também eu tinha feito a matéria de morfologia e a professora Antônia tinha perguntado se eu tinha interesse em trabalhar na pesquisa e aí eu participei né fui e é interessante porque muitas vezes a gente não para para pensar nos estudos da língua nas fases pretéritas entendeu a gente pensa muito no atual como é que tá agora a variação agora tudo muito mais nessa fase do presente e é importante estudar as fases pretéritas da língua exatamente para entender como tá no presente é isso tá obrigada Diego no meu caso foi um pouco parecido com o de Vitória que eu tinha logo na primeira matéria né eu sou da graduação ainda quinto semestre então logo na primeira matéria de português 1 eu te a gente tem uma iniciação além com português com a história da língua portuguesa né mas não é tão a fundo até porque é uma introdução mas aí o meu interesse mesmo surgiu com a professora Edvalda que eu me apaixonei pela sintaxe e depois eu fui fazer a matéria com ela ou a pesquisa com ela e é muito interessante pra mim pessoalmente observar a sintaxe porque quando eu era menor em período de escola eu sempre ouvia muito falar mas não era algo muito claro pra mim porque se baseava muito em gramática a gramática padrão né a gramática escolar e nunca foi muito claro pra mim não estudar a sintaxe através de uma perspectiva linguística e sobre a história também que eu gosto muito né é muito interessante pra mim foi basicamente isso é algo que me apresce Obrigada Diego é muito bom né ouvir esses esses relatos das motivações das histórias de vocês porque esse evento né é um evento feito por nós do INUFBA né por vocês também porque nas nossas comissões tanto do CPS quanto dos 10 anos sobre o FGLink nós temos estudantes tanto da graduação quanto da graduação então é evento feito também por vocês e para vocês e o que movimenta realmente o evento são as pesquisas né a relação em si pesquisa e a extensão e isso tudo surge a partir de um momento a partir de um contato a partir de uma disciplina a partir de uma de uma professora né porque posso dizer que todas são vocês todos tem orientadoras né mulheres que realmente né digamos assim né articularam essas essas questões e contagiaram vocês e hoje vocês visualizam essas questões então acho muito importante falar dessas dessas motivações ao momento que nós temos para falar com as pessoas que estão aqui nos acompanhando com as pessoas que vão visualizar depois né a gravação aqui presente queria mais uma vez parabenizar vocês parabenizar as orientadoras de vocês então olha aqui a Edvalda tá aqui né Edvalda parabéns também parabéns Emília parabéns Antônia e eu desejo sucesso né para as pesquisas vocês vocês continuem né cada vez mais ampliando essas essas discussões tão interessantes que foram apresentadas aqui e queria aproveitar para convidar vocês a continuarem participando do CPS né hoje essas sessões são as últimas mas a partir de amanhã das oito horas nós temos novamente né toda uma uma programação acompanha porque como eu disse esse evento é feito também por vocês e para vocês então é importante que vocês participem das mesas das sessões de comunicações individuais e coordenadas e também dos outros eventos né que nós temos dentro do do próprio evento dentro da própria programação tá certo aí convido vocês e obrigada pela presença de vocês obrigada pela nossa monitora que estava aqui conosco obrigada também aos que nos acompanharam até esse momento e a partir daqui eu acho que não tem né nos dá uma melhor percepção do cenário da época né Daiane nos chega a colocar mas deixa eu dizer não mas aqui é da o trabalho né Ana Farias coloca os trabalhos são muito bons gostei vamos prestigiar nossos colegas isso então obrigada e a partir daqui eu encerro né essa sessão de comunicação e aí Obrigado.